Em 5 segundos, Alerta Geral. Começa agora, caminhos da aposentadoria. Olá amigo ouvinte internauta, estamos chegando para esclarecer as dúvidas na área do direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia. No rádio e na internet, sua melhor sintonia. Todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Juntos em mais uma edição, eu, Marcos Furlan, e comigo esclarecendo as dúvidas do direito previdenciário, o professor especialista em direito previdenciário, Paulo Bacelar. Olá professor Paulo Bacelar, o nosso abraço, o nosso bom dia professor. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez juntos para responder as perguntas dos nossos ouvintes. E você pode participar enviando uma mensagem, enviando a sua dúvida, a sua pergunta aqui para a nossa produção no WhatsApp, 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta é do Manuel de Brejo Santo. Meu auxílio por incapacidade está sendo prorrogado de mês a mês. Todo mês tem essa prorrogação aí do auxílio por incapacidade. Eu já tenho 65 anos e 17 anos de contribuição. Eu gostaria de saber se eu posso dar entrada quando eu quiser, já que estou recebendo o auxílio por dois anos. E será que o INSS pode me aposentar direto ou ainda pode cessar esse benefício? E se isso acontecer, eu darei entrada na minha aposentadoria, já que no meu aplicativo já está mostrando que eu tenho direito a me aposentar por idade e tempo de contribuição. Ficarei aguardando, portanto, a decisão do INSS e o melhor assim como, ou é melhor assim como eu já estou fazendo. Professor Paulo Bacelar, resposta para o Manuel em Brejo Santo. Olha, Manuel, a aposentadoria por idade, ela precisa ser requerida. O INSS não vai transformar a aposentadoria, o benefício de auxílio doença, numa aposentadoria. Você vai precisar pedir essa aposentadoria. Então, ou espera ela cessar e não prorroga mais, não faz um pedido de prorrogação e dá entrada na aposentadoria, ou fica com benefício até quando puder, com esse benefício. E depois que cessar, você pode pedir a sua aposentadoria como um requerimento autônomo, separado do benefício que você está recebendo. Mas você precisa cessar primeiro esse benefício para poder pedir a sua aposentadoria. Maria Gisélia, em Calcaia, minha mãe completará 62 anos de idade em junho deste ano. Ela tem 16 anos e 11 meses de contribuição. No sistema do meu INSS apareceu uma carência de 88 meses, nesse ano de 2000, no ano de 2023, o ano passado, portanto, que não havia antes. Quando houve a lei da reforma da Previdência, em 2019, faltavam apenas dois anos e alguns meses para ela se aposentar com 60 anos. A pergunta é a seguinte, ela terá o direito negado, hein, professor Paulo Bacelar? Olha, essas simulações, elas não mostram direito ao benefício. O direito ao benefício. Então, é preciso fazer uma análise das contribuições. Se ela contribuiu, fez contribuições após a perda da qualidade de segurado, porque essas contribuições não irão ser contadas para a aposentadoria, para a carência. Você precisa ter 15 anos de contribuições pagas em dia. Então, se você tem períodos em atraso que você pagou após perder a qualidade de segurado, atrasou mais de dois anos, mais de três anos, vai pago atrasado, essas contribuições não vão contar para a carência. Então, você pode ter até 15 anos de contribuição, mas não ter os 180 meses para a carência. Então, é uma análise complicada que você precisa ter um especialista para analisar e pedir o benefício se for realmente ter direito. Abraço para você, Maria Gisele, a todos aí em Calcaia. A Maria faz a observação aqui, professor Paulo Bacelar, que ouve sempre o nosso programa e agradece e expressa a gratidão a todos nós da equipe. O nosso muito obrigado. Ah, sim. Sim, professor. Eu agradeço muito quando a pessoa reconhece e fala. Elogiando é um incentivo a mais para a gente que trabalha aqui todos os sábados. Francisca, em Nova Olinda, tenho 57 anos, nunca paguei INSS, sempre trabalhei como doméstica sem carteira assinada. Eu tenho direito à aposentadoria? Não. Se ela trabalhou de doméstica, mas sem carteira, ela vai ter que entrar com a ação trabalhista para reconhecer esse vínculo trabalhista de empregada doméstica e poder contar com esse tempo para a aposentadoria dela. Lembrando que a ação trabalhista para reconhecimento de vínculo tem que ser baseada numa prova material, ou seja, salários, recibos, não pode só uma prova testemunhal. Essas provas testemunhais, elas não vão servir para que o INSS reconheça o vínculo de empregada doméstica. A Leti Gonçalves, em Banabuiu, meu filho tem retardo mental leve, ele tem direito à aposentadoria? Todos falam, mas nunca fui ao INSS. Ele tem uma história de vida bem delicada devido ao seu nascimento prematuro. Ele tem 18 anos. Os médicos dizem que a idade dele funciona como se ele tivesse uma idade de 3 anos a menos. Ele é muito lento. Nesse caso, o professor Paulo Bacelá, a Leti, o filho dela, tem direito a algum benefício? Olha, tem sim. Ele tem direito ao BPC, mas para ter direito ao BPC, ele precisa ter um laudo médico atestando a incapacidade, as dificuldades que ele enfrenta com essa doença. Então, com um laudo médico e tendo renda familiar menor do que um quarto salário mínimo, aí ele vai ter direito ao BPC. Leila, em Baturité, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelá. Moro com meu tio, ele é especial e recebe um benefício pelo LOAS. Eu sou a curadora dele. Penso em me casar, mas meu namorado é eletricista e ganha dois salários. Se a gente se casar, eu perco o benefício do meu tio? Esse benefício do meu tio vai atrapalhar a minha aposentadoria pela agricultura? Ou se eu conseguir um trabalho de carteira assinada, eu também perco o benefício? Olha, o benefício é do Boa Família, né? Que ele quer saber. É, ele recebe o LOAS. Não, ele recebe do tio, né? Do tio. Ela é curadora do tio. É, só representante. Então, não tem problema nenhum ser representante do tio e trabalhar de carteira assinada ou trabalhar na agricultura. Isso não vai ter nenhuma influência no benefício do tio. Agora, trabalhar de carteira assinada vai ter influência na aposentadoria dele como rural, porque ele deixa de ser rural. Mas não interfere em nada no BPC do tio. Maria Aparecida em Russas. Meu filho recebe o BPC e o meu marido quer se aposentar. Pode ou não, professor Paulo Bacelar, se acaso vier a aposentadoria do esposo dela, o filho perde o benefício ao BPC? É possível, depende do benefício. Se o marido dela, que é o pai da criança, né? Tiver 65 anos de idade e o benefício for de um salário mínimo, aí não perde. Não tem problema. Mas se for maior do que o salário mínimo, a renda familiar vai ser alterada e ele pode perder o BPC. Mas o INSS precisa fazer uma revisão nesse benefício para ele poder perder esse benefício. Antônio em Fortaleza. Olá, Antônio. Seja bem-vindo. Antônio, tem uma pergunta. Um amigo se acidentou de moto no dia 1º de janeiro. Ele trabalha de carteira assinada. Ele passou por cirurgia e vai ficar uns 75 dias afastado da empresa. A pergunta é a seguinte. Ele tem direito de receber pelo menos a primeira quinzena pela empresa? Como é que funciona isso, professor Paulo Bacelar? Olha, ele precisa ficar apenas 15 dias pela empresa. A empresa é obrigada a pagar o salário dele de 15 dias. Certo. E após o 16º dia em diante, ele tem que dar entrada no INSS. E você, tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Entre em contato com a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. Mais uma pergunta de Fortaleza, agora da Leonice. Como saber e onde saber o tempo que paguei e quanto tempo tenho que pagar para me aposentar? Eu já tentei pelo INSS e não deu certo. Eu tenho 60 anos de idade. Olha, se ela não tiver 15 anos de contribuição, ela não pode se aposentar. Ela precisa ver pelo site do INSS, email inss.gov.br, com o extrato de contribuições e fazer a simulação no sistema para ver quanto tempo ela tem. Se ela tiver menos de 15 anos, ela vai ter que pagar como autônoma, como facultativa para completar os 15 anos e com 62 anos de idade em diante, ela ter direito à aposentadoria. Professor Paulo Bacilar, em Arujá, em São Paulo, tem o Edival, que ouve o nosso programa e enviou uma pergunta para a gente. Tenho 49 anos, trabalho em uma empresa de fundição há 29 anos. Será que eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? A pergunta do Edival, em Arujá, São Paulo. 20 anos. Ele trabalha já há 29 anos. 29, é. 29 anos e tem 49 anos de idade. São 25 anos de contribuição antes de 2019, que pode ser que aconteça, porque ele já tem 29 agora, poderia ter 25 em 2019, e aí ele tem direito à aposentadoria especial, se ele provar com o PPP a atividade especial. Se ele não completar os 25 anos antes de 2019, antes de novembro de 2019, aí ele vai ter que ter 60 anos de idade para poder se aposentar. A Jaque Paixão enviou a pergunta para a gente, sou costureira, vou completar 55 anos e não tenho contribuição. O que eu faço, nesse caso, professor Paulo Bacilar? Ela precisa contribuir, como facultativa, até completar os 15 anos. Tem que constar 15 anos de contribuição, né, professor? Ela precisa ter 15 anos de contribuição, contribuições em dia, não serve contribuições em atraso, após a perda da qualidade de segurado. Ela precisa contribuir em dia, sem deixar de ser segurada, e contribuir durante 15 anos. Então, não perca tempo, você vai completar 55 anos, Jaque? Quando você completar os 70, já vai ter direito à aposentadoria, né, professor Paulo Bacilar? Exatamente. Pergunta agora do Arnoldo, em Fortaleza. Eu tenho 28 anos de contribuição e 60 anos de idade. Eu já posso dar entrada na aposentadoria? Quantos anos? 28 anos de contribuição. Ainda não. A mulher, ela precisa ter 30 anos de contribuição e fechar ou 58 anos e meio de idade, ou 91 pontos em 2024. Ela tendo 28 anos apenas, não tem 30, então ela ainda não pode entrar na regra de pontos. E ela tem quantos anos? No caso, o Arnoldo tem 28 anos de contribuição e 60 de idade, professor. No caso do homem. Então, ele teria que ter 35 para entrar nas regras de transição e ter 63 anos e meio agora, em 2021, 24, ou 101 pontos. Então, ele não tem nenhuma coisa nem outra, ele precisa ter os 65 anos de idade. E a resposta para o Raimundo, professor Paulo Bacelari. Ele é de Camusim, completou 65 anos de idade e tem 15 anos de contribuição. Como ele pode fazer para se aposentar, professor? Olha, eu acho que está simples, está fácil. Ele já tem tempo de contribuição, de 15 anos, para se aposentar. Já tem 65 anos de idade, então já tem direito à aposentadoria. Ele vai entrar no meu INSS, no meu.inss.gov.br com a sua senha GOV, que ele não vai dar para ninguém. Vai entrar no meu INSS e fazer um pedido de aposentadoria por idade. É só solicitar, seguir os caminhos do site, que ele vai ser analisado pelo servidor e irá ser aposentado em pouco tempo. Então, o mais rápido possível, viu, Raimundo? Já entra aí em contato, já entra aí no INSS, para você ter... Você já tem direito à sua aposentadoria para você começar a receber o benefício. A Maria, em Beberibe, professor Paulo Bacelari, manda a seguinte pergunta. Sobre a contribuição facultativo baixa renda. Duas pessoas amigas que iniciaram a contribuição em julho de 2023, considerando os requisitos não possuir renda própria de nenhum tipo, não exercer atividade remunerada e dedicar-se ao trabalho doméstico em sua residência, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, com situação atualizada nos dois últimos anos. Quando realizei a pesquisa sobre o que diz a lei, compreendi que o INSS, ao verificar as informações prestadas no Cad Único, foi constatado que existe informação de renda. O fato é que no questionário do Cad Único, a pessoa tem que informar uma renda, que não seja o próprio benefício do Bolsa Família. Ouvindo o programa, em dezembro do ano passado, dezembro de 2023, esse tema foi abordado e queria pesquisar junto ao CRAS essa inconsistência existente no sistema Cadastro. Se para contribuir facultativo baixa renda não pode ter renda, as informações são checadas no Cad Único, sendo que este exige informação de renda e a fonte descaracteriza a contribuição. Como é que fica, professor Paulo Bacelari? É, isso é um tema que a gente já abordou realmente aqui, é um problema. Eu queria até que a OAB resolvesse isso. Eu, como coordenador da região Nordeste do IBDP, também posso levantar esse tema no grupo do IBDP, para a gente tentar conversar com assistentes sociais, conversar com o diretor do CRAS, para poder resolver esse problema. Porque, realmente, se o INSS exige que a pessoa não tenha renda e que precisa ser cadastrado no Cad Único. E o cadastro do Cad Único não permite que a pessoa declare sua renda como zero, porque a pessoa dona de casa não tem renda. Quem tem renda é o marido, é o filho, mas ela própria não pode ter renda. Ela é dona de casa, por isso que foi criada essa lei, para que ela possa pagar 5% do salário mínimo, sendo dona de casa. Então, é um problema que, se a gente tem que avariguar isso, eu posso trazer aqui no programa sobre o que a gente pode fazer. Eu vou já notificar o IBDP, para que a gente possa entrar com o pedido de explicações do CRAS. E, se constar, a renda não tem direito a nenhum benefício, né? É, ela tem que provar que o cadastro estava errado, que ela não tem renda, porque aí teria que provar que ela não tem renda, que isso foi um erro do cadastro, para poder essas contribuições serem validadas. Mas essa solicitação de renda no cadastro, é do sistema no cadastro ou é alguém que solicita? É uma informação de que o CRAS informou de que o sistema não permite que se coloque em renda zerada. Seguindo aqui no Especial Caminhos da Aposentadoria Júnior, em Tianguá, minha sogra deu entrada na aposentadoria com 55 anos. Como trabalhadora rural, veio negar a aposentadoria. Ela tentou de novo e veio negado novamente. Hoje, ela tem 65 anos e ainda não conseguiu a aposentadoria. Mas ela tem 7 anos de carteira assinada e recebe pensão do marido. Será que ela pode dar entrada na aposentadoria? É, com 7 anos de contribuição, não tem como se aposentar, né? Então, já foi negado. Se foi para a justiça e foi negado, aí realmente a pessoa não tem direito. Ela precisa completar os 15 anos para ela poder se aposentar. José em Juazeiro. Tive pedido de aposentadoria híbrida negado. Anexei documentos e, inclusive, o processo de aposentadoria do meu pai junto. Foi tudo junto. A minha reservista tinha profissão agricultor. Eu tenho declaração da OMS, da cidade que morava, confirmando que sou possuidor de uma parte de terras. A verdade é que o INSS só reconhece se tiver bases governamentais. E não é o caso, pois o período é remoto. O senhor acha que é melhor ir para a justiça ou tentar novamente? É melhor ir para a justiça. É melhor procurar um advogado que analise o caso e vá para a justiça para resolver esse problema. Pergunta agora da Edilene, hein? E qual a professor Paulo Bacelar? Tenho 44 anos, já tenho 10 anos e 8 meses de contribuição de carteira. Porém, já estou um tempo sem assinar a carteira. Estou trabalhando por conta. Eu queria continuar pagando o INSS para continuar segurada. Eu gostaria de saber em qual código eu devo continuar pagando. Olha, se ela contribui com salário mínimo, ela pode contribuir no código 1163, que é de contribuinte individual autônoma. A Tereza, em Ubajara. Obrigado pela participação, Tereza. Queria saber se eu me casar, eu perco pensão por morte do meu marido? Comecei a receber em 2008. Nós temos aqui quase todos os programas. Pergunta nesse perfil, né, professor Paulo Bacelar? Não tem problema nenhum ela casar novamente. Não há nenhum problema dela perder a pensão por morte. Rosilene Soares, em Imbaretama. Sou trabalhadora rural. Coloquei minha aposentadoria, olhei no sistema, que foi concedida, mas não gerou a carta de concessão e nem extrato de pagamento. Fui ao INSS apresentar o print da análise. O funcionário disse que realmente estava concedida. Entrou no sistema e falou que estava negada. Ele... nem ele entendeu e orientou que eu recorresse. Procurei um advogado e ele colocou o processo. Veio uma audiência online com o juiz e foi negada de novo. Recorri novamente, veio novamente negada. Eu gostaria de saber o que eu tenho que fazer agora. Tenho 58 anos e já vou completar 59. Esse já foi negado pelo INSS e também pela justiça, porque foi constatado que ainda não tem direito à aposentadoria. Precisa ver o que é que ela tem para que possa entrar com uma ação ou com um planejamento previdenciário para definir o que falta, qual foi o seu problema e dali para frente você poder contribuir e se aposentar lá na frente. José Maria, do Rio de Janeiro, participa com a gente. Tenho 61 anos e 35 anos de contribuição. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Desculpa, Marcos. Quantos anos? 35 anos de contribuição, 61 de idade, professor. 61? 61 anos de idade. 90? Dá 96. 96 anos. Homem? Aí homem. Homem. Realmente não dá direito ainda. 35 anos de contribuição, precisa ter 101 pontos. Ele tem 96. Então, qual é a idade dele? Ele tem 61 anos. 61. Com certeza, ele irá se aposentar com 65 anos de idade. José Mauro, em Pentecoste, trabalho de carteira assinada e também sou agricultor. Eu posso me aposentar como agricultor? Não. Se ele estiver trabalhando de carteira assinada, ele não é agricultor. Ele pode ser agricultor, mas ele não se enquadra como segurado especial. Então, ele não terá direito à aposentadoria como segurado especial. Ele está com carteira assinada. Ele é empregado, ele não vive exclusivamente da agricultura, então ele não terá direito à aposentadoria rural. O Gilvan, em Guaraciaba do Norte, envia a seguinte pergunta. Tenho 54 anos de idade e 34 anos e 5 meses de contribuição. Quanto tempo falta para solicitar a aposentadoria? Pode repetir, Marcos. Ele tem 54 anos de idade e 34 anos e 5 meses de contribuição. 54 com 34, né? Exato. Dá 88,5, né? É muito pouco ainda. 88,5 meses. Ele precisa ter 35 anos de contribuição, 101 pontos em 2024. Chegando a 105 pontos, ele para. Então, ele pode chegar a 105 pontos ou chegar a 65 anos de idade para ter direito à aposentadoria. Alexandre, em Fortaleza. Minha mãe faleceu e era aposentada do Estado. Ganhava um salário e meio. Meu pai também é aposentado, mas por tempo de serviço. Eu queria saber se o valor que meu pai vai receber será o maior valor ou só vai receber uma porcentagem do valor que ela recebia. Uma porcentagem. A pensão por morte é 60%, é 50% da aposentadoria da pessoa que faleceu, mais 10% por cada dependente. Então, se só é ele como dependente, ele vai receber 60% do valor da aposentadoria. Pergunta do Eduardo em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Recebi o Bolsa Família desde 2017. Só que em outubro de 2022, não recebi e não me enviaram nenhuma mensagem dizendo o porquê. No CRAS, dizem que não bloqueia e nem desbloqueio. O senhor é conhecedor de direitos. Aqui na pergunta do Eduardo, professor Paulo Bacelar. Olha, nesse caso, você precisa procurar a Defensoria Pública da União. Ela que é responsável por entrar com ações para restabelecimento do Bolsa Família. Entender o que houve, verificar as condições e aí, se possível, entrar com ação judicial. De Missão Velha, vem a pergunta da Beatriz. Seja bem-vinda, Beatriz. Tenho 59 anos de idade e sou agricultora. Quando posso me aposentar? Com 60 anos de idade o homem e 15 anos de atividade rural. Com 55 anos de idade a mulher com 15 anos de atividade rural. Idade ela já tem, é só a contribuição agora. Agora tem que ter a prova da comprovação da atividade rural durante 15 anos. Roberto, em Iguatu, meu irmão tem um filho com autismo e é viúvo. Eu gostaria de saber se ele pode receber algum benefício. Ele pode. O autista também tem direito ao BPC, mas precisa ver a renda familiar, que não pode ser menor, não pode ser igual nem maior a um quarto do salário mínimo. E precisa ter também a renda familiar menor do que, sim, a renda menor do que um quarto do salário mínimo. E precisa também ter um laudo médico atestando as suas dificuldades para a vida que essa pessoa tem. O nosso abraço a todos de Beberibe. Na sintonia do nosso programa, lá de Beberibe, vem a pergunta da Rita de Cássia. Tenho TDAH elevado. Gostaria de saber se eu posso receber algum benefício, pois eu tenho dificuldade para trabalhar. Olha, depende, depende muito da atividade que a pessoa exerce. Então, não é todo o problema mental que dá direito a algum benefício. Precisa ter um laudo médico dizendo quais são as dificuldades, qual é a incapacidade que a pessoa tem. E, no caso, ela também tem que ser segurada na Previdência para ter direito a algum benefício. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta dela, da Fátima, em Juazeiro. A minha mãe é costureira e tem 60 anos de idade. Com quantos anos ela pode dar entrada na aposentadoria? Com 62 anos de idade e ter 15 anos de contribuição. Inês, em Quixadá, sou agricultora e tenho 58 anos de idade. Quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Já poderia ter dado entrada se ela tiver 15 anos de comprovação da atividade rural. A agricultora, ela se aposenta com 55 anos de idade. Capistrano, é de lá que vem a pergunta da Regina. Abraço para você, Regina, a todos aí de Capistrano. Sou empregada doméstica há cerca de 12 anos e tenho 59 anos de idade. Quando eu posso me aposentar? Ainda faltam uns 3 anos, né? Tanto para fechar os 15 anos de contribuição, como para fechar os 62 anos de idade. Então, ela vai se aposentar daqui a 3 anos, continuando, trabalhando como empregada doméstica. Vieira, em Pentecoste, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 56 anos de idade e 28 anos de contribuição. Posso dar entrada? Contribuição de 20% do meu salário e essa aposentadoria é fixa ou ela vai baixando? Não, ele não tem direito ainda à aposentadoria. Precisa ter 35 anos de contribuição e 63 anos e meio de idade. Ele não tem. Então, precisa fechar os 65 anos de idade. Ele vai se aposentar com a média de contribuições, desde 94, fazendo uma média e depois um percentual sobre essa média. Eliane, em caridade. Olá, Eliane, seja bem-vinda. Eu posso pedir a minha aposentadoria em qualquer lugar em que eu estiver morando? Sou MEI, morei em Fortaleza e hoje eu moro em caridade. Em março, completo 62 anos e 15 anos de contribuição e pretendo dar baixa no meu pequeno negócio. Ela pode estar em qualquer cidade? Ela pode estar em qualquer lugar. O pedido agora é digital. Não tem lugar para você pedir. Você pode pedir em qualquer lugar, pelo celular, pela internet, pelo seu computador. E depois que se aposentar, você pode dar baixa no seu pequeno negócio. José Bezerra, em Tururu, professor Paulo Bacelar. Sou guarda patrimonial noturno há 24 anos e ainda tenho mais 3 anos em outras empresas. Será que eu tenho direito a me aposentar com salário integral referente ao que eu recebo no trabalho? Não, ninguém se aposenta com salário integral. Vai se aposentar com a média de contribuições desde 94 até o momento da aposentadoria, multiplicando por um percentual dessa média. O Fagner em Calcaia pergunta, sou aposentado, mas minha esposa não. Quando ela for dar entrada na aposentadoria dela, a minha vai prejudicar em algo? Não, né professor? Não, nenhum prejuízo para nenhum dos dois. Daniela em Fortinho. Olá Daniela, estou grávida de gêmeos, estou com 4 meses. Eu posso dar entrada no salário maternidade por ser gêmeos, muda algo ou não? Não, não muda. O fato gerador é o parto. Então é um parto, é um salário maternidade só. E ela tem direito ao salário maternidade se ela for segurada na Previdência e estiver contribuindo com mais de 10 meses antes do parto. A Hortência em Fortaleza faz a seguinte pergunta, o meu filho tem TDAH e foi diagnosticado há alguns meses. Eu gostaria de saber se ele tem direito para receber algum benefício, professor. Depende do laudo. O TDAH, ele pode incapacitar uma criança, mas precisa do laudo para saber o que é que ele sofre, quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades com a vida e aí você vai poder analisar e ter direito a um BPC. WhatsApp para você participar enviando a sua pergunta. 859-9273-4353. A Fátima em Fortaleza pergunta, minha irmã pagou o INSS em duplicidade. Tem como ela reaver o dinheiro que foi pago no carnê? Ela estava desempregada e começou a pagar no carnê. Um ano depois ela começou a trabalhar e continuou pagando no carnê, sem se dar conta que deveria parar de pagar. Isso aconteceu outras vezes. E ela estava desempregada, começava a pagar, quando começava a trabalhar, assinava a carteira e esquecia de dar baixa no carnê e continuava pagando. Daí o motivo da pergunta, se tem como esse valor ser devolvido? Depende, se ela estiver contribuindo como contribuinte individual, ela dificilmente vai ter o dinheiro de volta, porque o individual é quem trabalha e é obrigado a contribuir. Se ela estiver contribuindo com facultativo, aí sim, ela pode pedir a restituição, mas essa restituição é meio complicada. É um aplicativo da Receita Federal que ela tem que preencher esse formulário, esse aplicativo, e encaminhar para a Receita para receber a restituição. Mas esse falou que ela pagou a mais, professor Paulo Bacelar? Se ela deixar o valor pago, se for como facultativo, não vai contar, porque não pode ter concomitância de facultativo com empregado, né? Facultativo é quem não trabalha, então não pode contribuir como facultativo, quem trabalha. E se for como contribuinte individual, sim, aí ele será somado ao valor que está recebendo com a carteira assinada. O Gabriel em Horizonte faz a seguinte pergunta. Então, meu pai é agricultor e esse ano completa 65 anos. Ele já pode dar entrada na aposentadoria? Como o fazemos? Qual o primeiro passo? Sim, ele tem direito desde os 60 anos de idade, mas que comprove a atividade rural até essa idade de 15 anos do efetivo exercício da atividade rural. Precisa ter provas da agricultura durante 15 anos. José Lima, em Iguatu, sou filho único e meu pai faleceu há dois meses. Eu tenho direito a receber a pensão por morte? Quais critérios para receber o benefício? Se ele tem menos de 21 anos de idade, ele precisa só requerer o benefício. Se ele é filho e solteiro e tem menos de 21 anos de idade, ele faz o requerimento, demonstrando que o pai era assegurado no momento do óbito e ele terá direito a pensão. No caso, se fosse ele mais um irmão ou irmã, professor Paulo Bacelar, a pensão é dividida para os dois? Sim, a pensão é dividida igualmente entre todos os dependentes. Filhos até 21 anos de idade, companheiro, companheira, esposo, esposo. E, nesse caso, é dividido entre todos. Lima, em Juazeiro do Norte, eu trabalhei em uma empresa que faliu há anos e só agora fui dar conta que ela não consta na minha carteira de trabalho. Isso significa que ela não contribuiu para a minha aposentadoria? Como eu resolvo essa situação? É, se não está na carteira de trabalho, aí não tem como ele comprovar, né? Se não estivesse somente no extrato de contribuições do INSS, mas estivesse na carteira, ele poderia pedir para incluir no KINIS, no cadastro, esse vínculo. Mas, se não tem na carteira, ele teria que provar com outros meios para ter direito a contar com esse tempo na sua aposentadoria. Bom, se na casa vive a esposa, o marido e o filho, os pais do marido não entram no grupo familiar. Então, se o grupo familiar não tem do renda, ela pode ter direito ao Bolsa Família. Jonas Albuquerque, em Fortaleza. Tenho 25 anos e ainda não assinei minha carteira. Sempre trabalhei no comércio do meu pai como ambulante. Tem como contribuir para não prejudicar a minha aposentadoria? O que devo fazer? Olha, ele precisa contribuir como autônomo, né? Como contribuinte individual, no código 1163, que é 11% do salário mínimo, mês a mês, para ele poder ter direito à aposentadoria quando ele tiver os 65 anos de idade. Lidiane Nupesem, professor Paulo Bacelar, sou manicure e nunca assinei minha carteira. O problema é que hoje eu tenho 49 anos e estou preocupada com a minha aposentadoria. independente de ter contribuído, quando completar a idade, eu vou conseguir me aposentar? Não, ela precisa ter a contribuição. Tem que ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Sem contribuir, ela não pode se aposentar. Jerônimo, em Quixadá, sou agricultor e tenho todas as provas. Qual idade devo dar entrada na minha aposentadoria? Jerônimo, você vai dar entrada quando tiver 60 anos de idade. O homem com 60 anos de idade, a mulher com 55 anos de idade, já podem pedir aposentadoria rural. Com 15 anos de comprovação na atividade, né? 15 anos de atividade rural. Nonato, em Senador Pompeu, eu recebo o auxílio do BPC. Isso pode se transformar em aposentadoria? Sim, pode se transformar em aposentadoria se ele tiver contribuído por 15 anos. Se ele tiver recebendo o BPC, mesmo recebendo o BPC, mas não tem os 15 anos, mas ele pode contribuir como facultativo para completar os 15 anos e ele pedir aposentadoria nesse caso. Você tem alguma dúvida na área do direito previdenciário? Pode entrar em contato com a gente. Entre em contato com a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. Agora, Gabriela, em Banabuiu. Eu já recebi o salário maternidade uma vez, há cinco anos. Agora, engravidei novamente. Queria saber se eu posso dar entrada de novo. Sim, mas se ela tiver qualidade segurada no parto. Cada parto é uma análise. Não é porque a pessoa teve direito a um salário maternidade que vai ter de novo. Naquele segundo parto, ela precisa ter qualidade segurada e carência de dez contribuições mensais antes do parto. Natália Menezes, em Fortaleza, sou funcionária do Estado e também trabalho como MEI. Eu posso contribuir como MEI também? Isso junta mais para a aposentadoria? Aposentadoria? Não, a aposentadoria dela vai ser pelo MEI e pelo INSS. A aposentadoria do Estado dela vai ser outra aposentadoria. Então, não interfere em nada. Mas ela está perguntando aqui, professor, se soma os valores para a média. Não, soma porque são dois regimes diferentes. O Estado é um regime próprio e o MEI é um regime geral pago pelo INSS. Bruno Lima, em Calcaia. Olá, Bruno. Minha empresa não está contribuindo direito todos os meses. Isso vai prejudicar a minha aposentadoria? Vai prejudicar na questão da renda, né? Porque a aposentadoria vai ser feita em cima de uma média de contribuições. Pelo período, pelo tempo, não vai ser prejudicado. Mas pela renda, sim, porque vai ser uma média de todas as contribuições. Quando não tem contribuições, o INSS considera o salário mínimo. Francisca Noelia, em Paramuti. Vivi com uma pessoa durante sete anos. E ela era aposentada e faleceu em dezembro de 2022. Eu dei entrada no INSS para uma pensão por morte e foi negado. Então, coloquei na justiça e fui para a audiência. A juíza me concedeu a parcial de quatro meses e os atrasados referente ao tempo que eu dei entrada. Mas o advogado disse que eu não tenho direito. Me tire essa dúvida, por favor. Afinal, tenho direito ou não? Não, se ela deu direito apenas a quatro meses, não tenho atrasado. O atrasado é só os quatro meses. Professor Paulo Bacelar, agora tem uma pergunta que veio sem identificação aqui para o nosso programa. Quero me cadastrar para receber o salário maternidade. Como devo fazer? Olha, ela precisa ser cadastrada no CNIS, primeiro lugar no CNIS. Então, tem que ser contribuinte individual ou facultativa e ela começar a contribuir antes do parto. Tem que ter dez contribuições, ou sendo facultativa ou sendo contribuinte individual. Ela tem que ter dez contribuições antes do parto. Então, precisa contribuir antes de engravidar, possivelmente. Raimundo Nonato, em Fortaleza. Minha esposa é MEI e já tem mais de quinze anos contribuindo. Ela deve continuar pagando? Se ela tem quantos anos? Ela tem quinze anos. Ela deve continuar pagando se ela ainda for MEI, porque o MEI é obrigado a contribuir todo mês, independentemente da aposentadoria. MEI não é para aposentar. MEI é para trabalhar. MEI é para ter acesso a crédito mais barato. MEI é para pagar menos o INSS, mas precisa contribuir, independentemente de se aposentar ou não. Porque ele é um comércio, é uma empresa, é uma empresa individual, mas é uma empresa. Para ele parar de contribuir, ele tem que dar baixa no MEI. Se ele já tem quinze anos e o objetivo dele é aposentadoria, aí ele não precisa mais contribuir. Francisca Botelho, no Crato, professor Paulo Bacelar. Gosto muito do programa. Parabéns. Muito obrigado, Francisca. Fiz uma perícia judicial no dia quinze de dezembro do ano passado. Estava oito meses na espera. Sendo que, devido a não estar trabalhando, não tive condições de pagar as minhas contribuições. Em fevereiro, completo doze meses que não contribuo. Estou aguardando a resposta da perícia que fiz. O que acontece por eu não ter contribuído? Ele perde a qualidade de segurado. Então, é melhor que ele mesmo esperando a perícia, antes de completar os doze meses, ele volte a contribuir. Silvana, em Pentecostes, sou professora do Estado e gostaria de saber se quando me aposentar eu vou receber o mesmo que o salário no meu benefício. Depende das regras de aposentadoria do Estado, que dão direito à paridade e à integralidade. A pessoa tem que ter começado a trabalhar no Estado antes de dois mil e três e tem que fechar as regras do pedágio para poder ela ter direito à integralidade, que é o último salário dela como professora. Professor Paulo Bacelara, Mariana de Kixeramubim, agora pergunta. Eu gostaria de saber quais doenças se enquadram na lista para receber algum benefício do INSS. O meu filho tem autismo e eu queria saber se ele tem direito. Não, não existe uma lista de doenças. Existe a incapacidade ou para o trabalho ou para a vida pessoal. Então, o autista, ele tem direito se um laudo médico atestar que ele tem capacidade de cognição, de convívio com as demais pessoas. Então, esse tem direito sim, mas precisa de um laudo para poder dar entrada no benefício. Fernando é em Iguape. Minha esposa é MEI, mas faz alguns meses que não consegue pagar por falta de dinheiro. As coisas apertaram um pouco. Existe uma forma de regularizar a situação? Isso vai prejudicar a aposentadoria dela? Olha, o problema do MEI é que, caso você pare de pagar durante um ano, depois de um ano, ele perde a qualidade de segurado. Então, mesmo que você regularize essas contribuições, essa regularização tem que ser feita na Receita Federal, pode parcelar, mas pagando em atraso após um ano, um ano de atraso, ele não vai contar para a aposentadoria. Ou seja, ela vai ficar com a dívida, pode ser que ela regularize essa dívida, mas naquele período não será contado para a aposentadoria. Quem perde a qualidade é melhor contribuir dali para frente. Mas o período que ela não pagou, né, professor? Mesmo que ela pague em atraso, não vai contar para a aposentadoria. Gutenberg em Flecheiras. Minha irmã está grávida de cinco meses. Ainda dá tempo de pedir o salário maternidade? Ela nunca trabalhou de carteira assinada. Isso prejudica? Sim, ela não pode ter direito ao salário maternidade sem contribuir com dez contribuições antes do parto. Se já tem cinco meses antes do parto, então não vai ter direito ao salário maternidade. Glória Freitas, em Juazeiro do Norte. Sou doméstica e comecei a contribuir faz pouco tempo. Já pensando na minha aposentadoria, existe uma forma de retomar o tempo que perdi sem contribuir para acelerar e aumentar o tempo de contribuição? Sem contribuir, não. Ela precisa voltar a contribuir para voltar a ser segurada da Previdência e recuperar a carência das contribuições anteriores. Fátima Bastos, em Fortaleza. Eu recebo uma pensão por morte e queria saber se eu me casar, eu perco o benefício. Mais uma pergunta aqui, professor. Não, não perde. O povo está com medo de casar. Não tem problema nenhum. Pode casar à vontade. Pode casar, viu? Fique tranquila, Fátima. Antônio, em Pacoti, nasci em 1961 e queria saber se já tenho direito ao meu aposento. Trabalho de carteira assinada há 36 anos e minha carteira foi assinada como autônomo, mas eu trabalho como agricultor e trabalho na agricultura. Recentemente fui diagnosticado com câncer e agora meu patrão, que é juiz federal, fala que não vai mais pagar o meu salário. Ainda não foi possível conseguir o meu aposento. O que eu faço? Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado você pela participação, Antônio. No caso do Antônio, professor. Se o patrão dele é juiz federal, hein? Se ele é trabalhador rural, ele precisa ter 60 anos de idade. Então ele já pode se aposentar. Se ele tiver esse tempo todo, e é rural esse tempo todo pagando como rural, ele se aposenta com 60 anos de idade. Agora tem a pergunta da Nara, que participa com a gente. Ela é de Baturité, professor Paulo Bacelar. Minha irmã sofre de esquizofrenia e eu pedi um benefício para ela em 2022, mas foi negado. Agora está na Justiça. No atestado dela está a data desde quando ela começou o tratamento, em 2014. Eu gostaria de saber se ela vai receber alguma coisa desde 2014 ou só a partir de 2022. Ela tem hoje 33 anos, mas já começou a tomar medicamento desde os 19 anos. Se esse de 2014 foi negado na Justiça, ela só vai receber o novo benefício que ela deu entrada. Manuel, em Novo Oriente, quero saber se depois de dois anos o auxílio doença é convertido para aposentadoria. Não, não é convertido nenhum benefício por tempo. Ele precisa ter a incapacidade permanente. Enquanto ele tiver capacidade provisória, ele vai ficar recebendo o auxílio doença. Você pode participar enviando a sua mensagem no nosso WhatsApp. Entre em contato com a nossa produção 859-9273-4353. Agora a pergunta da Ana Silvia, em Mauriti, professor Paulo Bacelar. Sou professora concursada, 40 horas. Tenho 35 anos de contribuição previdenciária e 54 anos de idade. Eu já tenho direito à aposentadoria? 35? Ela tem 35 anos de contribuição. 35, então já devia ter 30 anos antes de 2019. 54 anos de idade. Então ela tem direito à aposentadoria pelo direito adquirido, 30 anos de contribuição antes de 2019. O mais rápido possível, então, vá até o INSS, entre em contato. Não, é bem assim. Ela precisa... A sugestão é que ela contrate um planejamento para saber qual regra melhor para ela se adequa. Se as regras anteriores à reforma ou se ela espera para ter uma regra atual. Então ela tem 35 com... Com 54 anos de idade. Com 54. Dá quanto aí? Dá 89. Não tem ainda 91 pontos, né? Então ela também se aposenta com 53,5. Já tem 54. Então teria que ter 30, mas 53,5. Desculpa, desculpa. Tem que ter 58,5. Ainda não tem também. Então hoje ela só tem direito à aposentadoria do direito adquirido, mas também teria direito à aposentadoria dos 100% quando ela chegar a 60 anos de idade. Então são várias regras que podem ser analisadas para ver se é melhor pedir a aposentadoria pelo direito adquirido ou com a regra atual. Então ela tem direito à aposentadoria, mas tem que ver qual é a melhor regra. Qual o mais vantajoso, né? Qual a melhor regra e mais vantajosa. Tem agora uma pergunta sem identificação. Quero fazer prova de vida presencial, mas os bancos não fazem. Eu não confio nesse negócio que se faz consulta médica ou qualquer outra coisa. Não acredito que sirva. Isso aqui é a opinião de quem mandou aqui a pergunta e não se identificou. Então eu quero fazer a prova de vida presencial. Onde eu posso fazer? Eu quero saber se a atualização de cadastro foi anualmente pelos agentes de saúde se serve como prova de vida. No banco. Ela precisa fazer no banco. Se ela quiser fazer presencial, é no banco que faz, não é no INSS. Francisco David, em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, professor Paulo Bacelar. Eu não perco um só programa. Muito obrigado, Francisco. Todos os programas, fico sempre ligado. E eu sintonizo aqui pela FM 94.9 de Tianguá. O nosso abraço a todos aí na sintonia. A minha pergunta é, minha esposa recebe o Bolsa Família e era para ser o valor de 600 reais. Só que ela fez aquele empréstimo no valor de 2.500 reais e recebe o valor de 205 reais por conta do desconto do empréstimo. O meu filho recebe o BPC Loas no valor de um salário mínimo. Só que a minha mulher é a tutora dele. A nossa família é composta por quatro pessoas. A minha pergunta é a seguinte, se a minha mulher corre risco de perder o Bolsa Família? Olha, não. Por empréstimo, não. Não tem nenhum problema a questão do Bolsa Família em relação ao empréstimo. E devido a ela receber o BPC? Também não tem problema. Também não. Também não. A você que participou com a gente, que enviou aí a sua mensagem no nosso WhatsApp 859-9273-4353. O meu muito obrigado. Agradeço aqui a presença do professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, Marcos. Obrigado a todos que mandaram perguntas. Desculpa por não ter respondido todas, mas sábado que vem. Pode ficar atento que a gente estará também aqui respondendo a todas as perguntas que não foram respondidas hoje. Grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral. Tchau.